Olá, meu nome é Laiane, sou aluna de mestrado da Pós-Petro e tenho como orientador o professor doutor Luiz Felipe Ferreira de Mendonça. O título do meu trabalho é a proposta metodológica utilizando simulação computacional para avaliar a dinâmica de derrubamento de oleados na biota. Como sabemos, o patróleo não é considerado altamente toxico e isso é devido a sua estrutura química e radioactiva associada a radionuclídeos com o monotório. Essa toxicidade pode afetar radiologicamente o ambiente a ser liberado no mar. E a avaliação desse impacto ambiental pode ser realizada por meio da representação matemática de transferência de radionuclídeos em diferentes compartimentos ambientais até que as radiações emitidas alcancem a biota. Assim como essa preocupação, a ICRP, a Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação, criou este documento, onde modelos foram criados para calcular fatores de risco, não por presença absoluta, mas para que a gente tenha um padrão. Esse documento da ICRP é recente, porque começaram a tratar com a biota não humana e isso é justificado através da dose. Microfé é a quantidade de radiação que esse animal está exposto em um dia, nem a quantidade de dose. Devido a esses impactos causados pela indústria do petróleo, estudos sobre o comportamento e a trajetória do óleo no ambiente se fazem necessários. Assim, o objetivo geral do meu trabalho é analisar a unidade de saída do modelo METZ para um derrubamento de óleo na bacia de combustível, a fim de observar o padrão de hidrodinâmico de dispersão do óleo e seu potencial impacto na biota através de simulações matemáticas numéricas com o código computacional Monte Carlo, MCNP. Em relação à simulação do derrubamento de óleo, será utilizado o METZ, que é um código computacional que consiste em um modelo de óleo langrogeano e ao ser ocupado a modelos de circulação enceânica como o HOMES, pode resolver simular processos de transporte, difusão e transformação de óleo na superfície do mar. Ele incorpora os dados de saída do HOMES, como o vento, temperatura e corrente, e assim consegue nos dar a posição e a concentração de óleo no tempo. Em relação à simulação dos radios nitritos no ambiente, será utilizado o MCNP, que é o Monte Carlo Unipático, que simula as respostas de nêutrons, fotos elétricas e partículas carregadas. Ele já é amplamente usado na área fisicamente com a simulação da teclamação da radiação ionizante e a área de ciências ambientais. Nesse trabalho será utilizada a versão MCNPX. Esse esquema ao lado nos mostra um pouco o seu funcionamento, onde o uso do código é feito nos arquivos de entrada, que são chamados inputs, e o resultado da simulação apresentado em arquivos de saída, chamados outputs. Em relação aos inputs, a composição química do matéria utilizada foi retirada do cupênio de composição de matérias para modelagem de transporte de radiação, e as geometrias foram retiradas do documento da ICRP em relação ao animal escolhido, que foi o caranguejo. Em relação às energias simuladas, elas estão representadas nessa tabela e foram baseadas em dois critérios, maior que 150 KV e a probabilidade de emissão maior que 3%. As energias com baixa probabilidade de emissão não contribuem significativamente para a energia entregue ao organismo. O programa nos dá as respostas, que são os outputs, e esses estão na unidade de MEV. Assim, precisamos transformar essa unidade para que possamos utilizá-la em 12, e esta é a equação que faz essa conversão. Em relação aos resultados de discussões parciais, para o tório, no gráfico cada cubo responde à energia, no eixo X cada profundidade que foi simulada e no eixo Y suas porcentagens. É observado que conforme a meta-profundidade, preferência as maiores energias. Isso devido às menores energias, não possuiriam poder de penetrabilidade em comparação às maiores energias. O mesmo também é visto para o sério do urânio, só que aqui a gente vê mais profundidade porque a gente consegue ver mais energias. Esses dois gráficos, eles mostram a representação a partir da concentração de atividade e da concentração do óleo derramado sobre a superfície do mar e a profundidade que se encontra o organismo. Esses dois gráficos, eles demonstram a mesma coisa, só que a diferença é que no gráfico B a gente tem o tempo, o fator do tempo. Quanto menor for a profundidade, ou seja, um óleo que vai chegando para a posta, a profundidade vai diminuindo. Esse tipo de organismo que está nessa região, ele tem uma taxa de dose que está na barra lateral e as peças microvias por dia. Um dia, por exemplo, se o caranguejo estiver a 20 cm de profundidade e a borrador está a 100.000 BQRs, ele está exposto a uma taxa de dose de 33,5 microvias por dia. Essa dose que ele tem pode ser convertida em um resultado, em um tipo de liamento prejudicial àquele grupo de organismos. Aqui é o mesmo, é visto a mesma representação, só que em relação à série do urânio. E a cor está relacionada também à profundidade, à concentração de atividade. Quanto maior for a concentração de atividade, quanto mais radioativo for o óleo, mais fundo a radiação consegue chegar. Como eu já falei, a depender da quantidade de dose, a depender da quantidade de tipo que esse organismo está recebendo a dose, eventos diversos podem passar a acontecer, como por exemplo, morte populacional, diminuição da fertilidade e tudo é visto no documento da SRP. Assim, esse trabalho é importante para a tomada de decisões, processos de bio-remediação, ação imediata, uso de tratamento ou processo químico que atue exatamente em cima do elemento químico ou em energias específicas.